A Justiça Federal em Belo Horizonte ouviu hoje 12 testemunhas no processo contra Norberto Mânica e José Alberto de Castro. Eles são acusados de envolvimento na chamada chacina de Unaí. Em janeiro de 2004, funcionários do Ministério do Trabalho foram mortos porque investigavam denúncias de trabalho escravo. Amanhã o julgamento entra na fase de interrogatórios e debates.